É o clima da devoção, e se você não quer perder também, levanta as suas mãos e começa a agradecer Começa a agradecer porque papai chegou neste lugar O papai chegou neste lugar E ele quer te tocar essa noite E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro entrando na casa Do carpinteiro tocando lá na tua casa Do carpinteiro indo lá pra libertar Pra curar, pra batizar, pra transformar Do carpinteiro batendo a porta 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 Cadê você que adora? Cadê você que adora? Hoje eu vou pegar minha oportunidade, eu tô muito louco, eu vi de um pouco jovem Eu não precisava nem de oportunidade, porque a visibilidade vai ficar tão grande Porque a nossa oportunidade não se resume em pegar o microfone Se resume chegar aqui no mundo e sentir essa presença que tá aqui Sentir essa presença que tá aqui Cristiano falou assim, Diego, já terminava aqui Porque a gente não depende de oportunidade, a maior oportunidade é estar aqui, Cristiano E sentir essa presença Tenta coisa que tá acontecendo, jovens morrendo E nós estamos aqui com o Vunda, com o Vunda, com o Vunda Ele tá aqui neste lugar, Ele tá aqui neste lugar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolador Eu vinha nem cantar essa música, mas mesmo estou aqui no meu ouvido agora Espírito Santo Espírito Santo Quem sabe quem eu sou Quem sabe quem eu sou Quem mesmo assim se importa a parte comigo Ele mora dentro do teu coração 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 Quantos podem sentir essa presença do Espírito Santo Quantos podem levantar as suas mãos E hoje eu falei pra morena, eu tava dando 40 reais no Uber Eu vou terminar, eu prometo, só vou fazer um livrão E quem tá ligado vai pegar isso Porque a tua adoração depende de cantor que faz bonito ou que não faz A tua adoração depende de você estar liberando a tua adoração E chegar a tua hora de glória nessa noite E eu andei uma rua como se fosse daqui até lá na frente E eu falei, Senhor Tenho carro, eu posso falar Rapaz, eu sempre venho essa semana Aí o Senhor falou assim Você vive o que você canta ou não? Porque tem tanta gente que profetiza aqui, mas não vive nada Tanta gente que declara palavras no altar, mas não vive aquilo que tá declarando Aí o Senhor me falou assim Tu questiona ou adora? Eu questiona ou eu adora? É pra alguém que tá pensando de resposta, olha E se ele nada fizer Na justiça ele lá Você usa a tua fé E própria boca questiona Eu adora Agora, 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 agora Oh, lá, eu vou esque fastidão